Bem-vindos a mais um vídeo do canal, Diego Rodrigues. Hoje nós estamos aqui na cidade de Gramado, na Serra Gaúcha. E eu quero te mostrar esse lindo apartamento mobiliado, decorado, bem pertinho do centro da igreja aqui. São 330 metros privativos de apartamento, 4 suítes, 2 boxes. Eu e meu colega aqui, o Luca. Aê, Luca. Certo? É um amigo nosso aqui. E ele vai mostrar pra gente, vai me ajudar a mostrar esse lindo apartamento aqui, tá bom, gente? Olha só. Aqui a gente tem um living maravilhoso, uma sala de estar, lareira, lenha, televisão tá ali. Gente, tem uma sacada ali que eu vou mostrar pra vocês, ali no cantinho ali, ó. Uma vista cinematográfica aqui pra Serra. Até vamos ali agora, eu vou te mostrar. Vem cá. Deixa eu te mostrar aqui. Porque tá ficando um pouco tarde, um pouco baixa a neblina. Que você não vai conseguir ver. Ó, já tá baixando. Então, aqui é a parte mais alta de gramado. A igreja, a nossa matriz da igreja, tá lá atrás dessa árvore aqui. Eu vou te mostrar ela da vista do quarto, dá pra ver tranquilamente. Gente, por que que eu tô gravando esse vídeo aqui com o meu colega, o Luca? Porque mais pra frente, o Luca é um amigo meu, né, Luca? Ele vai fazer vídeos narrados em inglês pro pessoal de fora do Brasil. Sim. Né, Luca? Dá um boa tarde, um boa dia pro pessoal aí. Boa tarde, tudo bem? E inglês também, pessoal aí. How are you guys? Certo? Então, ele tá treinando comigo aqui. A gente quer expandir o canal pra nível mundial. Porque aqui em Gramado, tanto em Xangri lá, tem muitos clientes que compram fora do Brasil. Tá bom, gente? Olha só. Vamos conhecer, então, o resto do apartamento. Apartamento lindo, né, Luca? Lindo, lindo. Muito top, né? Aqui o lavabo, gente, ó. Deixa eu te mostrar. Aí o nosso lavabo. Prontinho. Olha só, tem um detalhe aqui muito legal, gente. Atrás do lavabo tem um nicho aqui com os vasos. Olha que legal. Papel de parede. Muito bacana. Todo apartamento é com calefação. Lindo demais. Ô, Luca, vamos lá mostrar a parte gourmet pra eles. Churrasqueira. Ó. Aqui, gente, ó. A gente tem uma sala de... Uma mesa de jantar. Mais uma mesa lá, que é a mesa do carteado, vamos dizer assim, né? Lustre aqui. Lustre lá. E o maior de tudo, gente, olha só. Olha esse espaço gourmet aqui, que lindo. Olha que maravilhoso esse espaço. Uma bancada aqui de granito, a pia tá aqui atrás, o forno, o fogão. Ali um espacinho pra você tá guardando as coisas da churrasqueira. Cara, essa churrasqueira aqui é demais. Olha só. Uma churrasqueira elétrica. Olha só, gente. Top. Prontinha. Tá lavadinha, bonitinha. Inclusive, você que tá vendo esse vídeo aí, se quiser alugar esse imóvel, ele está disponível para locações por temporada. Só chamar aí que nós te mostramos. Mais armários aqui. Aqui a gente tem o forno, micro, muito espaço. Como o apartamento é de uso particular, não vou tá abrindo as gavetas, tá bom, gente? Olha só a parte aqui em cima. Todo pé direito alto de madeira, ó. Bacana, né? Esquecemos de mostrar ali, Luca, a área de serviço. Vamos ali, vem. Olha só. Aqui a gente tem a cozinha, tá? Um cooktop, fogão, exaustor. Ali, no caso, é o espaço gourmet. Vamos lá, uma louça ali embaixo. Aqui a área de serviço. Ó, prontinha. Pra você tá usufruindo do apartamento. Luca, vamos lá mostrar os dormitórios pra eles? Vamos lá. Vamos lá mostrar? Vem comigo, vamos lá. A televisão aqui também, gente, papel de parede. Olha que lindo esse papel de parede aqui, hein? O apartamento tá vendo, tá, gente? E o proprietário estuda receber imóvel na praia, no litoral, tá? E estuda receber imóvel também aqui na Serra, aqui em Gramado. Vamos lá, então, Luca? Vamos conhecer, então. Olha só, gente, muitos armários aqui também. Olha, tem até um. Um chiqueirinho pro nenê aqui, né? Pra eles não... Ó, primeira suíte aqui. Aqui o banheiro dela. Top esse banheiro aqui. Aqui, gente, olha só que legal esse quarto. Olha, é muito espaçoso. Todo com calefação, armário, papel de parede. Lá tem uma caminha sob medida. Lindo demais esse apartamento. Ele tem uma condição especial pra você. Ele está com ótimo preço. Está com preço imperdível. Vale a pena, se você está procurando imóvel em Gramado, não deixa de vir ver esse apartamento que está com ótimo preço. Não é, Luca? Vontade, barbada? Ótimo preço. Tá? Fantástico, gente, esse apartamento. Vamos lá mostrar a outra suíte? Vem cá. Vamos lá. Chega aí. Ó, então a gente tem uma suíte aqui. A gente tem mais três. Ó, aqui então é a suíte principal. Suíte do casal. Olha que linda, gente, ó. Uma cama de casal grande. Pé direito aqui é alto. Em madeira também. Olha só a decoração. Armários aqui. Lindo. Maravilhoso. Vamos dar a volta aqui, Luca. Vou mostrar pro pessoal. Ó, aqui tem... Pra você botar o seu notebook aqui. Trabalhar aqui no seu dormitório, na sua suíte. Olha só que linda. Lembra que eu falei que você consegue ver a igreja do apartamento? Então, deixa eu te mostrar a vista aqui. Ó. Lá está a igreja, meu caro. Ó, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ó. Nós estamos a menos de 300 metros da parte mais nobre de gramado. Na nossa igreja matriz principal ali. Meus caros, é um apartamento aconchegante. É um apartamento fantástico. Tá com um ótimo preço. Vale a pena você vir e ver esse imóvel. É diferenciado. Aqui, então, o banheiro da suíte principal. Um... Aqui, com... Nem a travertina. Esse aqui é um marrom imperador, meu caro. Isso aqui é muito top. Vamos conhecer a segunda suíte. Vem cá comigo. A terceira suíte, na verdade, né? Ó. Aqui, meus caros, é uma suíte já mais pra grisada, né? Pra criança. Três camas de casal, pé direito alto, papel de parede. Armários aqui, gente, ó. Olha só que aconchegante esse quarto. Vai dizer que não é lindo esse pé direito. Eu gosto muito de madeira. Cadeira é arte, não é? Pedra, né, gente? Olha que linda vista que a gente tem. Nossa, cidade de gramado. Nossa, que linda gramado, né? Aqui tem televisãozinha. Aqui tá o radiador da calefação. Aqui a gente tem o banheiro, ó, gente. Olha só que top. Esse aqui é um São Gabriel Preto. Aqui a gente tem um box também. Apartamento tá prontinho. É só você vir trazer a roupa e vir morar. Vamos mostrar a última suíte aqui, Lucas? Vamos lá. Aqui. Ó. Então, aqui é mais uma suíte de casal. Pronta. Linda. Maravilhosa. Uma cama de casal. Armários ali embaixo. Aqui tem uma janela, gente. Vou dar de frente numa árvore grande aqui. Deixa eu só mostrar pra você aqui. De frente para o cara. Você fica cuidando. A hora que sai o pinhão ali, você joga o caniça e pega um, né? Olha só. Então, que suíte mais top essa daqui, cara. Bem aconchegante. Bem iluminada. Piso aquecido. Calefação, né, gente? Aqui, então, a suíte. Vou te mostrar ela, ó. Gente, o apartamento tá à venda. Pode ser seu. Lembrando, não deixe de visitar esse apartamento. Entre em contato se você procura imóvel em Gramado. Se você quer ganhar dinheiro, então você tem que comprar bem. Então, esse é o apartamento pra você ganhar dinheiro e você comprar bem. Entre agora mesmo em contato. A gente quer te atender. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Seja muito cheio de saúde e prosperidade. Até o próximo vídeo, gente. Tchau. Até mais. Tchau.